Aleluia! Você pode dizer mais uma vez, Deus é bom! Aleluia! Precisamos estar declarando isso, amém? Precisamos renovar a nossa mente, amém? Nos fortalecer na palavra do Senhor e entender que Ele é bom, amém, amados? Amém, amados? Ele não está irado no trono. Vou falar mais outra vez, Ele não está com raiva no trono. Ele não vê, Ele não pensa como a gente pensa, amados. A sua misericórdia, ela se renova todos os dias. Amém, amados? O nosso Deus é bom. O olhar dEle é um olhar de amor. Amém, amados? Aleluia! Não sei você, mas eu estou muito alegre. De fato, esse final de semana foi extraordinário. Mas, mais alegre eu estou por perceber, entender esse amor de Deus. Amém? Esse amor eterno de Deus, o amor do tipo de Deus que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Jamais acaba. Amém, amados? E no amor, amor de Deus, a gente, de fato, a gente vence todas as coisas. Amém, amados? Você está comigo? Aleluia! Mas, sabe, para esse tempo, para essa geração, para aquilo que a gente está vivendo hoje, para esse tempo, eu sei que você recebeu do Senhor nesses dias. Hoje, mãe, eu recebi muito da parte do Senhor. Eu creio, sim, na manifestação do Espírito. Amém, amados? É de Deus. Aleluia! Dançarmos, celebrarmos a alegria do Senhor, a nossa força. Amém? Quando você disse sim ao Senhor, o pacote da salvação, dentro de você já está a alegria do Senhor. Amém, amados? É para você celebrar mesmo. A medida de fé foi derramada no teu coração, dentro de você. Amém? E, de fato, justo viverá pela fé nos últimos dias. Diga assim, últimos dias. Diga assim, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, amados? E eu percebo isso. Deus, Ele tem nos chamado para uma vida de comunhão, uma vida de profundidade nele. Amém? Profundidade não é estar na superfície, é dentro, mergulhada nele. Amém? Eu percebo isso, esse anseio, esse desejo de Deus, de nos aproximarmos a cada dia mais dele. Porque para suportarmos essas pressões dos últimos dias, amém? Nesses últimos tempos, a gente precisa estar realmente firmado e nos alimentando da fonte. Amém? Profundo. Íntimo. Para você entender melhor, talvez você já ouviu essa história, você vai ouvir novamente, mas teve um antissuname lá na Tailândia, uns anos atrás. E eu ouvi um relato de um nadador que ele não sofreu nenhum dano. Por quê? Porque quando a onda passou, ele estava no fundo. Balançou, mas não afetou ele. Ele viu aquela espuma branca passando por cima. Ele estava tão fundo, porque na Tailândia, por ser uma ilha, era típico, é normal as pessoas irem para lá e mergulhar e ver aquelas álguas, né? Aqueles peixes, é lindo. E quando ele estava lá no fundo, diga assim fundo, diga assim profundo, quando a tsunami passou, ele não foi levado, nem sofreu nenhum dano, porque ele não estava na superfície. Quando ele subiu, quando ele olhou, ele viu aquela onda devastando todo aquele lugar. Mas ele não foi, em nenhum momento foi atingido, até porque ele testemunhou isso que aconteceu com ele. Agora não aconteceu nada, porque ele estava fundo, profundo. Em outras palavras, amado, saia da superfície. Vou falar outra vez, saia da superfície. Quem aqui já usou boia? Em São Paulo existe boia? Quem aqui não sabe nadar? Quem aqui usa boia quando vai para a piscina, para uma praia? Ou o seu filho usa boia? Você sabe que com a boia você não afunda. Não é verdade? Você concorda comigo? Geralmente ela te... não tem como, só se a boia for furada. Mas quando você está com a boia, ela impede de você mergulhar. Não é verdade? Sabia que nessa noite a gente vai furar algumas boias? E você vai mergulhar nessa noite? Porque ainda tem algumas boias, tem pessoas que ainda estão na superfície. Talvez seja a boia da falta de perdão. A boia do ressentimento. Porque é possível, não desconsiderando que vivemos aqui há poucas horas atrás. Mas é possível dançarmos, celebrarmos, mas quando saímos de lá, voltamos às mesmas pessoas que éramos antes. Porque para te manter alicerçado, fortalecido e reviver de fato aquilo que a gente tem vivido aqui, associação, a unção, esse entendimento da palavra, amado, precisamos verdadeiramente furar algumas boias e mergulhar no amor de Deus. Diga assim, aleluia! Aleluia! Então eu percebo isso, amém, amados? Deus tem nos chamado para a comunhão, amém? Ele tem, de fato, entendemos que nascemos para a comunhão com Deus. Até porque somos filhos de Deus, amém? O desejo de Deus é estar perto de mim, de você, sempre foi. Mas Ele quer que a gente ande nessa vida, amém? Nesse amor. Agora eu queria te dar algumas bases aqui. Como eu falei, nós estamos nos últimos dias. E é uma palavra que Deus tem compartilhado ao meu coração, até porque eu vivo isso, vivi isso. Nada melhor do que você falar aquilo que você viveu, aquilo que você vive. E é o que Deus falou para o meu coração. Aonde eu fui eu carregar essa palavra, amém? Aleluia! Mas eu queria te dar aqui algumas bases e te mostrar que realmente nós estamos nos últimos dias. Agora, Deus nos ama tanto, de tal maneira, porque o amor, quando nós amamos alguém, nós avisamos ela do perigo. Você está comigo? Quando você ama alguém, você alerta ela, você avisa ela. Vamos dizer que a palavra de Deus nos alerta realmente o que está acontecendo hoje. E foi escrita há muitos anos atrás. Como aqui em 2 Timóteo. Abra aí comigo, por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 3. Aqui Paulo, muito inspirado pelo Espírito, fala de uma condição que nós estamos vivendo hoje. Agora, é necessário que você mantenha essa alegria e entenda que Jesus está voltando. E você precisa se alegrar com isso e desejar a vinda dEle. Amém, amados? Porque tem pessoas que quando falam, meu Deus, Jesus está voltando, já começa a ficar meio... E meu casamento, eu não vou casar não, Senhor? Eu não vou me formar não? Tantos sonhos, né? São tantos projetos. Mas esse nível de amor, amado, você não pensa nisso. A tua devoção a Deus, de conhecer a Deus, de comunhão com Deus, tem que ser maior do que qualquer dessas outras coisas externas. Você está comigo? Prioridade. Aleluia! Em 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu queria te dar aqui algumas bases e te mostrar que realmente nós estamos vivendo nos últimos dias. E Jesus está voltando. Amém, amados? Aleluia! Mas precisamos ficar atentos e, de fato, atualizados naquilo que está acontecendo. E aqui, no capítulo 3, no verso 2, fala assim, no versículo 1. Essa palavra me chamou a atenção quando eu estava lendo. É um alerta. Agora, é interessante que, no versículo 2, ele fala de algumas coisas que sobrevirão, na verdade, que se levantarão. Mas essa palavra me chamou a atenção e é algo que Deus tem tratado ao meu coração. E eu quero te dar aqui algumas bases. Mas a palavra ingratidão, de fato, ela gera tudo isso que nós lemos. Porque é uma coisa ligada à outra. A soberba, que gera o orgulho, que gera a ingratidão. A ingratidão gera a soberba, que gera o orgulho e todas essas outras coisas que nós vimos aqui. Amém, amados? Você precisa entender isso. E nos últimos dias, isso vai aumentar. Então, se isso vai aumentar, é preciso você ficar atento para que você não seja pego agindo dessa forma. Como? Ingrato. É possível? É possível. Porque nós estamos nos últimos dias. Você está comigo? Agora, um exemplo de gratidão que eu pensei que, para mim, é algo, realmente, é algo terrível, vamos dizer assim, foi quando Moisés tirou o povo lá das mãos de Faraó. Moisés tirou, Moisés, ele foi o libertador daquele povo, um tipo de Cristo. Foi o que Jesus fez comigo e com você. Amém? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Moisés, ele foi um tipo de Cristo. Moisés, como bem sabemos, a história de Moisés, a partir de Êxodo 2, mas Moisés, ele foi um tipo de Cristo. Então, Moisés, ele tirou aquele povo, usado por Deus. Deus deu um comando a Moisés, para Moisés tirar aquele povo das mãos de Faraó, debaixo da escravidão. E daí, Deus deu uma direção. E nessa direção, amado, debaixo da direção de Deus, existe a provisão. Amém? E eles foram conduzidos ao deserto. E lá, Deus deu todas as instruções para eles. Reorganizando aquele povo. Mostrando o caráter de Deus. Até porque o povo tinha uma mentalidade de escravo. Eles não entendiam. Tinham perdido a noção, não sabiam nem como Deus agia. Debaixo da escravidão. Assim como eu e você éramos. Quando éramos no mundo, a gente não entendia quem era Deus. Mas a partir do momento que dizemos sim para o Senhor, podemos entender quem é Deus e o seu caráter. Mas Moisés, ele conduziu aquele povo direcionado por Deus. E Deus falava com eles. Deus dava toda a provisão a eles. Caía maná do céu. De dia era nuvem. De noite era o fogo que aquecia. De dia era nuvem. Toda a provisão caía. De fato, eles viam o agir de Deus. O cuidado de Deus. Os sapatos cresciam de acordo com o pé que ia crescendo. A roupa crescia de acordo com o que eles iam crescendo. Porque eles não eram para ficar 40 anos no deserto. Era para ser 40 dias. Mas ficaram 40 anos. Por quê? Aí onde está o X da questão. Abre comigo em números 13. Eu queria te mostrar. Quando eles chegaram diante da terra prometida. Onde manava leite e mel. Eles enviaram os espias. Os espias vieram com relatório. E apenas dois foram ousados. Como bem sabemos essa história. E todos os outros espias. Duvidaram e questionaram. Em querendo ou não. Inflamaram aquele povo que estava ali. E aquele povo decidiu acreditar. Nas informações negativas. E desconsiderar tudo o que Deus fez. Diga assim. Ingratidão. Mata. Números capítulo 13. É justamente aqui onde. O exemplo de ingratidão que eu quero te mostrar na palavra de Deus. A partir do versículo. Deixa eu só abrir aqui minha bíblia. Números 13. A partir do versículo 26. Como eu disse. Os espias foram e trouxeram relatório. Aí no versículo 26. Fala assim. Números 13. 26. E chegando. Apresentaram-se a Moisés e a Arão. E toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paraná em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e toda a congregação. E mostraram-lhe o fruto da terra. E dando conta a Moisés disseram. Fomos a terra a que nos enviastes. Ela em verdade mana leite e mel. E este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso demais. E as cidades, elas são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negebe. Os eteus, os jebuzeus, os amorreus. Habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar. E ao longo do rio Jordão. Aí no versículo 30. Então, Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse. Subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele. Não poderemos subir contra aquele povo. Porque eles são mais fortes do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo. A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí no versículo 33 fala. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos olhos deles como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Deus deu um comando. Chegaram com o relatório. Aí disseram, não dá. Reconheceram que a terra manava leite e mel, assim como Deus falou. Aí o que aconteceu? Eles disseram, eu não vou. Até porque, aqui no versículo 33, não foi os gigantes que disseram que eles eram gafanhotos. Eles mesmos se viram como gafanhotos. Eles se sentiram incapazes de possuir aquela terra. Sabe o que é isso? Mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo ainda debaixo da escravidão. Uma pessoa escrava, mas ela se sente impotente, ela se sente incapaz. Ela tem complexo e inferioridade mesmo. Uma pessoa escrava, debaixo da escravidão, ela não acha capaz de nada. Ela desconsidera Deus. Ela não sabe quem ela é. E daí passa uma página, ou olha do lado, no capítulo 14. Fala assim, em toda a congregação, levantou a voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Em outras palavras, foram ingratos. Você está comigo? Ingratidão contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes, tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou tivéssemos morrido nesse deserto. Porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles queriam voltar, mas não queriam enfrentar. Não queriam ousar. E não queriam mais acreditar no que Deus tinha pedido para eles fazerem. E toda a dedicação de Moisés, tudo o que Moisés fez para aquele povo. A obediência também. Amado, aquele povo, o povo, eles, na verdade, eles viram tudo. Eles viram o milagre. Eles viram a provisão. Eles desfrutaram. Mas foi uma escolha. De fato, eles deixaram que a murmuração e a ingratidão entrassem no coração deles. Isso, para mim, é o maior exemplo de ingratidão. Porque eles viram, eles desfrutaram. Houve milagres. Amado, abriu o mar vermelho aqui. Meu Deus do céu. Pensa aí, você na praia. De repente, você, Senhor, Pai. Senhor, olha, eu creio que tu és a provisão. Senhor, eu estou precisando que está isso. Senhor. E você começa a orar. E Deus te dá alguma estratégia. De repente, o mar se abre. E você caminha. E você pega um baú de tesouro. Está lá. Toda a provisão que você precisa. Amado, para Deus, nada é impossível. Eles estavam... O exército correndo diante deles. Eles olharam para frente. Olharam para um lado. Olharam para o outro. Moisés fez Deus. Deus disse, continue. Milagre, amado. De repente, o mar se abriu. Milagre. Não se explica. Eles desfrutaram. Eles viram agir de Deus. E Deus deu um comando. Será que o Deus que eles serviam, que eles viram, não era maior do que os gigantes? A ingratidão, amado, cega. A ingratidão é algo terrível. Cega. É uma cegueira que você não sabe explicar. Mas esse povo, de fato, agiu na ingratidão. Eu estava estudando um pouco sobre a palavra ingratidão. E, de fato, o que é ingratidão? Eu queria dar aqui alguns tópicos para você entender. Ser ingrato, ele tem a ver com ser humanista. Porque o humanista, ele atribui suas vitórias a ele mesmo. E não a Deus. O ingrato, ele não reconhece que, sem Deus, ele ou ela, talvez nem estivesse vivo. Em outras palavras, incredulidade. Que leva à soberba. Ele não precisa mais de ninguém. Nem de Deus. E ele passa a tomar suas próprias decisões. E se chama ingratidão. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles decidiram e questionaram. E, de fato, se você for continuar lendo a história, eles não foram, não. Eles morreram no deserto. A ingratidão também tem a ver com a idolatria. Porque, geralmente, as pessoas ingratas, elas têm dois comportamentos extremos. Elas amam demais ao ponto de idolatrarem aquela pessoa amada. E, quando descobrem os defeitos naturais da pessoa, passam a desprezar e se tornam totalmente ingratas. Ou seja, tudo que aquela pessoa fez de bom, ela esquece. E só foca naquilo que ela fez de ruim. Ou um relato negativo. Ah, então quer dizer que não era só o povo que foi ingrato. Será que eu estou andando em gratidão também? Será que eu estou andando em gratidão? Será que eu andei em gratidão? Outro exemplo de ingratidão. O que é? Como é que o ingrato anda? Falta de perdão, né? Está ligado a isso que eu falei? Porque esquece tudo de bom que aquela pessoa fez e só foca no negativo. Falta de perdão. O ingrato, ele esquece com muita facilidade. Não nas coisas ruins, mas esquece as coisas boas que fizeram por ele. Ou por ela. O ingrato, ele vive no seu mundo. Ele busca apenas seus próprios interesses. Lembra 2 Timóteo? Se levantaram homens que buscaram seus próprios... Está tudo dentro da palavra de ingratidão, amado. Ingratidão leva a isso. Ele se esquece com muita facilidade. Não nas coisas ruins, mas nas coisas boas que fizeram por ele. O ingrato vive no seu mundo. Ele busca apenas os seus próprios interesses. É o tipo da pessoa que se torna cega para o amor e doação de quem está ao seu lado. Em outras palavras, insensível. Aquele povo, ele de fato, ele olhou para Moisés e estava nem aí, Moisés, sofrendo. A Bíblia diz que Moisés caiu com a cara no chão. De tanta tristeza, de tanta decepção daquele povo. Não sei você, se você já agiu assim, alguém fez algo para você e você ficou totalmente decepcionado. Ou talvez você andou na ingratidão ao ponto de ser tão frio e nem sentir o que aquela pessoa estava sentindo. Nem considerar o que aquela pessoa estava passando. E você é frio, massacrando. Continua dizendo, não, é assim mesmo, é para sofrer mesmo. Ingratidão. Pode chorar, que eu não estou nem aí. Pode ficar aí sozinha no quarto, não quer nem saber, não quer nem conversa. insensibilidade à ingratidão. Com o ingrato, ele acha que sabe das coisas, ele não ouve mais ninguém, ele não aceita conselhos de ninguém, ele não considera ninguém capaz de liderá-lo ou de aconselhá-lo. O ingrato finge aceitar, mas na verdade ele não aceita se submeter a nenhum tipo de autoridade. Porque ele realmente acredita que sabe o que é bom para si. Rebeldia. Desconsideração. Está tudo dentro da ingratidão. Aquele povo, eles entenderam, é melhor eu voltar. Então eles estavam dizendo, eu sei o que é melhor para mim. É melhor que a gente volte mesmo. Rebeldia, Deus nos deu o comando. E às vezes nós estamos agindo assim também. É uma palavra que é para você analisar o teu coração. Porque a palavra, ela é poderosa para salvar. E para mantermos o fervor, precisamos guardar o nosso coração e alinhar o nosso coração. Para continuarmos andando nos milagres e prodígios, nas manifestações do Espírito. Que é bem provável perdermos ao longo do caminho. Como? Agirmos assim. Porque eles viviam, aquele povo vivia de baixo milagre, amado. Mas chegou um ponto que eles deixaram a ingratidão entrar. De fato, quem está ao lado de um ingrato, sempre sofre. Quem convive com o ingrato, ele sempre sofre. Na verdade, o único que não sofreu com ingratidão foi Jesus. Por quê? Judas, ele foi o traidor. Judas, ele foi o ápice, vamos dizer assim, a traição. Só que Jesus, o próprio Deus, ele sabia que Judas iria traí-lo. Engraçado que o tempo que Jesus passou com Judas, você vê a história, de fato. É como se Jesus estivesse se preparando. De fato, o tipo de amor, do tipo de Deus que está derramado no meu e seu coração. E serve para a gente aprender. Porque se Jesus, ele foi um homem, ser humano, como eu e você. Isso mostra que nós podemos andar como ele andou. E ele andava, ele não gerava tanta expectativa em Judas. Pelo contrário, ele estava preparando o coração para quando Judas caísse, ele estava preparado. Por isso que ele não se decepcionou. Por isso que ele não se frustrou. Por isso que Jesus disse, eu vou morrer. Não quero ir mais nada não, Deus. Não, ele sabia que Judas iria trair. Então, ele andou preparado. Ele andou consciente que a qualquer momento, Judas iria cair. Em outras palavras, eu e você temos defeitos, temos qualidades. E quando amamos demais alguém ao ponto de considerar aquela pessoa qualidades e não perceber que um dia ela pode te ferir, pode fazer com que você fique triste, é para você ficar preparado. Porque nem você mesmo é perfeito. Cedo ou mais tarde, você também acaba vacilando. Mas o amor, amado, por mais que aquela pessoa vacile, ela não vai desconsiderar totalmente o que a pessoa fez de bom. Não, ela perdoa, fica triste. Mas não. Na gratidão, você começa a entender. Nossa, é aquela... Não, por conta disso, não. Não posso desconsiderar tudo o que aquela pessoa fez de bom por conta disso. O amor de Deus veio dessa forma. Porque na gratidão, você fica livre da ilusão. Porque na ingratidão, ingratidão, ela gera a ilusão. Que é um engano. Amém, amado? É onde Satanás, de fato, entra. É onde Satanás, você dá legalidade às coisas realmente. De fato, é verdade, é lícito. A pessoa lhe traiu em todas as formas. Não sei, cada um aqui tem uma situação que já viveu, ou está vivendo. Talvez, coisas estão acontecendo. Aí, de fato, você está vendo alguma coisa. Aí, Satanás, ele apenas aumenta mais ainda, inflama mais ainda aquele pensamento, aquela situação. E você fica mais ferido. Por quê? Você está dando legalidade a ele. Com o quê? Ressentimento, falta de perdão, rebeldia, insensibilidade, ingratidão. Agora, deveria ser 40 dias. Mas, por um coração ingrato, se tornou 40 anos. Vou falar outra vez. Deveria ser 40 dias. Mas, por um coração ingrato, deveria ser 40 anos. Eu precisava falar um pouco da ingratidão para me poder falar sobre gratidão. Eu precisava catucar um pouco dentro de você para você poder sondar como é que está o teu coração agora. Tudo o que eu falei aqui, será que você está agindo nisso, na ingratidão? Ou se agiu e ainda não entendeu, ou não... Pediu perdão a Deus, né? Talvez as coisas não estão acontecendo na tua vida. Por que será? Tudo é questão do coração. Um exemplo de gratidão, que, para mim, é algo extraordinário também. E Jesus nos ensina a ter um coração grato, a sermos gratos. Abre comigo em Mateus, no capítulo 15. Eu queria te mostrar um exemplo de gratidão. Levando para outro extremo. Eu quero te dar aqui exemplos para poder darmos continuidade àquilo que Deus está tratando ao teu coração. Mas aqui, a multiplicação dos pães e peixes, no Mateus, capítulo 15. Jesus nos ensina uma forma de sermos gratos. Uma vez que nós somos gratos a Deus, com certeza nós vamos ser gratos às pessoas. Prioridades. Uma vez que eu sou grato a Deus, eu vou ser grato às pessoas. Amém? Mas vamos alinhar o nosso coração e vamos entender aqui, de fato, a vontade de Deus, a prioridade. Aqui, bem sabemos, a multiplicação dos pães. Jesus, aqui em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 32. Jesus já fazia alguns dias que estavam ensinando para aquela multidão. Jesus, mestre da vida. Era comum ele fazer isso. Ele sentava e as pessoas ouviam. Existia uma unção, sim. A ponto de as pessoas ficarem... Não via nem passar hora, nem tempo, debaixo daquela unção de ensino. Ensinava com tanta qualidade que as pessoas nem percebiam a hora que passavam. Estava ao ponto de passar três dias e nem perceber. E aqui a Bíblia diz que ele se compadeceu daquele povo. E ele disse aos discípulos, olha, eu não posso ir embora sem honrar a vida deles. Eu preciso fazer algo. De fato, ali também não foi algo na lógica, nem algo assim, ah, pela lógica a gente precisa honrar. Não, amado, Jesus queria nos mostrar algo aqui. Não apenas o milagre dos pães e peixes, mas ele queria nos ensinar algo. Eu não sei se você já prestou atenção. Aí aqui no versículo 32, Jesus chama os discípulos, né? Aquilo que eu estava falando para você agora. Ele disse que tem compaixão da multidão, porque já faz três dias. Três dias. Nossa, como a gente está... A gente passa 30 minutos. Acabou ainda não esse culto, pelo amor de Deus. Palavra, pelo amor de Deus. Fantástico, né? Tem que assistir o Fantástico. A janta, o que é que eu vou fazer? Não desconsidera. Amém, amados? Não seja preconceituoso. Alguma coisa, amados. Se Deus... Se alguém sobe aqui, seja no louvor, na palavra, ou na reunião, amados, considera isso. Suga. Amém, amados? Existe um ensino de Deus. Existe algo de Deus para a tua vida. E aquele povo considerava, ficava... Não só porque Jesus, sim, de fato, tinha unção de ensino, mas porque o povo queria estar ali mesmo, amados. Se ele não quisesse. Tinha gente que não queria estar. Não era todo mundo da cidade. Eram algumas pessoas. Você está comigo? Eles estavam lá, parados. Nem estava aí. Não estava nem. Por quê? Porque aquilo era importante para eles. Amém? Aquilo era prioridade. Eles queriam... Eles tinham sede disso. Eles queriam ouvir. Sede e fome. Eu declaro sobre a tua vida nesses últimos dias. Amém? Toda inquietação caia por terra agora em nome de Jesus. Amém? Se levante. Tenha ousadia. Aleluia. Não despreze. Não desperdice. Talvez isso pode salvar a tua vida. Você não sabe quando você sair daí o que vai acontecer. Talvez Deus está dando comando e instruções aqui. É você que vai salvar a tua vida e a tua família. Você precisa considerar isso. Aí no versículo 33, disse-lhe os discípulos, né? De fato, ele tinha alguns peixinhos, né? Poucos pães. Disse-lhe os discípulos, de onde nos virão, Senhor? No deserto, tantos pães. Que era um deserto. Ó, era deserto. Não era cadeirinha aconchegante que eu e você está agora, não. Não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não. Eles se esforçavam para ouvir mesmo o que Jesus estava falando. Porque era importante. Amado, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente considera aquilo que é importante para a gente, a gente arruma tempo e dinheiro. Mas a gente está lá. Não tem desculpa, não. Quando aquilo é importante para a gente, amado, não existe desculpa. A gente arruma tempo e a gente arruma dinheiro. Eu quero dizer, quando você quer uma coisa, você consegue, amado. Nem o diabo pode. Você consegue. Quando você quer, você consegue. Eu posso te dizer que sim. Não é assim? Quando você quer alguma coisa, lógico, baseado na palavra. Amém? Quando você quer uma coisa, você luta por aquilo, passa o tempo passando. Mas você acredita que aquilo para você, você considera. Amém, amados? Aí, aqui no versículo, eles disseram, os discípulos, Senhor, Mestre, é o seguinte. Olha, é muita gente, Senhor. Onde é que a gente vai tirar tantos pães e tantos peixes para alimentar a multidão? Aí, no versículo 34. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tem aí? Aí, responderam, sete e alguns peixinhos. A multidão, amada, era em média de 5 mil, segundo estudos, 4.975 pessoas. A probabilidade de uma porcentagem de erro de 10% pode chegar a 4.899. Para sete pães e alguns peixinhos. Naturalmente falando, impossível. Não é verdade? Você considera? Você acredita nisso? Claro. Aí, no versículo 35. Não, ele continua falando. E responderam, sete pães e alguns peixinhos. Aí, 35 falando, versículo 35. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão. Jesus não falou nada. Ele disse, ai meu Deus, eu não acredito não, que só tem sete pães. E agora, se vira aí, vai lá na cidade comprar mais emprestas. Não. Em outras palavras, né? Jesus muito sábio. Pode sentar. Tá tudo bem. Descansa. Sente. Eu vou te mostrar como é que faz. Assiste aí como é que faz. Senta. Senta. Mostrando que não é ansiedade, não é preocupação. Se acalma, meu filho. Senta aí. Vamos pensar. Nem pensar. Sente. Descanse. Agora, preste atenção no que eu vou fazer aqui. Em outras palavras. E aí, no versículo 36. Tomou os sete pães. Tomou os sete pães e os peixes. E havendo dado graças. E havendo dado graças. Gratidão. E havendo dado graças. partiu-os e o entregou aos discípulos. E aos discípulos a multidão. Em outras palavras. Ele pegou o pão. Ele não disse. Senhor. É o seguinte. Deus. Não me mata de vergonha, não. Pelo amor de Deus. Senhor. Não tem condições, não. Olha. Só tem. Pai. Pelo amor. O que eu vou fazer agora? Senhor. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu milagre. Senhor. 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 Não. Pegou o pão. E disse. Graças eu te dou. Gratidão. Muito obrigado, pai. Ele não pediu. Porque tem oração de petição. Pai, eu quero. Senhor. Oh, aleluia. Eu quero 10 mil pães aqui nessa hora, Senhor. Não. Eu sei que o Espírito Santo, ele nos direciona. Se isso aqui, amado, é para o nosso ensino. Jesus está mostrando para a gente fazer dessa mesma forma. Talvez você chegue em casa agora. Talvez você não tem tudo que você quer agora. Mas é tudo que você precisa. Talvez você chegue em casa agora. Não tem aquela lasanha que você queria comer. Uma macarronada. Uma pizza com borda de catupiry. Portuguesa. Carne de sol na nata. Lá no Nordeste. É cuscuz com ovo. Talvez sua comida hoje seja pão com ovo. Ou nissim miojo. Nissim miojo. Ou talvez só ovo. Ou talvez só a bolacha creme. Caraca. Para ficar mais bonito. Talvez quando você chegar em casa agora. Ou talvez sua realidade essa semana. Provavelmente seja essa. Porque você está economizando algumas coisas. Você teve que se apertar. Enfim. Ou talvez você abre seu guarda-roupa e sua calça já anda sozinha. O seu sapato. Meu Deus do céu. A sua meia. Se tirar. Você dá chau com o dedo. Misericórdia. Não está dando improviso aqui não, pastor. Tem gente que está rindo. Sabe a realidade. Eu já sei. Talvez você vem. Com a tua saia. Toda vez a tua calça para o reme. Ela anda sozinha. Ela já senta no reme. E você só faz. Aí você diz. Meu Deus. Meu Deus. De novo essa calça. Pelo amor de Deus. Senhor. De novo pão com ovo. De novo. Meu Deus. Murmuração. Mas Jesus está mostrando realmente o que a gente tem que fazer. Quando você olhar aquele pão com ovo delicioso. Ou quando você vê aquela tua calça. Que ela nem tem cor mais. De tanto você usar. Ao invés de você murmurar. Amado. Jesus está mostrando aqui como é que acelera o milagre. Ele diz. Pai. Graças. Eu te dou. Meu guarda-roupa. Não tenho tudo que eu quero agora. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Pai. Oh. Aleluia. Muito obrigado Senhor. Pelo meu guarda-roupa renovado. Pelo meu armário cheio. Obrigado Pai. Pronto. Só isso. Ou talvez você abra o armário. É uma muriçoca comendo outra. Que não tem nada. Só o vento. Ou abre a geladeira. Tem aquela garrafa. Linda. De água. Mas o que você vai fazer. Ao invés de murmurar. Reclamar. Pai. Muito obrigado. Só isso. Pega a garrafa de água. Levanta. Graças. Eu te dou. Pai. É sério gente. Pega a tua calça. Pai. Graças. Eu te dou. Pela minha calça. Graças. Eu te dou. Por esse sapato Senhor. Graças. Eu te dou. Por esse perfume. Que está acabando. Aleluia. Graças. Eu te dou. Aí. No versículo 36 fala. Tomou os sete pães e os peixes. Havendo dado graças. Gratidão. Partiu. E os entregou aos discípulos. E aos discípulos a multidão. Aí no 37 fala. Assim todos comeram. Não. Todos. Como assim todos? Tinha sete pessoas? Tinha quantas em média? Como eu disse. 4.975 pessoas. Se todos comeram. Manifestou o milagre. E se fartaram. Amado. Do que sobejou dos pedaços. Levaram. Amado. Até sobrou. Que levaram. Que era muita coisa. Eu acho que os discípulos ficaram. Como é isso? Porque. Amado. A gente está ouvindo falar. Mas. Eu não sei se você já desfrutou disso. Se você já desfrutou disso. Do milagre de Deus. Você vê. Amado. Uma vez que você tem experiência com Deus. É outra coisa. Mas a gente está entrando dentro da história. Para você entender. A gratidão. Ele acelera os milagres. Agora a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. E eu queria que você não respondesse. Para ninguém ouvir. Deveria ser 40 dias. Mas por um coração ingrato se tornou 40 anos. Deveria faltar pão e peixe. Você concorda comigo? Mas por um coração cheio de gratidão. Fez abundar provisão. Quem é você? Aquele que retarda o tempo. Ou aquele que acelera a provisão? Quem tem sido você? Não precisa responder. Você tem retardado o tempo? Ou você tem acelerado a provisão? Fecha parênteses. Gratidão. Honra. Reconhecimento. Na gratidão você está protegido. Outra coisa também que Jesus fez muito parecido. Ou melhor, a mesma coisa. Foi quando ele foi ressuscitar Lázaro. Em João no capítulo 11. Não precisa abrir. Mas antes de Jesus te dar um comando. O que foi que ele fez? Ele fez, meu Deus. Eita, agora é uma pessoa morta. Meu Deus do céu. É outra coisa. Ele talvez não tenha nem falado. Mas dentro dele, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Jesus falando para ele mesmo. Ai, Jesus. Não. Ele disse, pai. Graças eu te dou. Porque você sempre me ouve. Antes de falar sempre me ouve. Ele disse, graças eu te dou. Gratidão, amada. Gratidão tem poder de trazer vida. Onde existe morte. Você está comigo? A gratidão tem poder de trazer vida. A gratidão tem o poder de ressuscitar. A gratidão também é a voz da fé. Por quê? Porque Moisés. Moisés não, perdão. Porque Abraão, lá em Romanos, capítulo 4, fala que sem cessar, sem se cansar, continuamente, todos os dias, ele fazia o quê? Para esperar a promessa? Dava ações de graças. Gratidão, amado. Sem murmurar, sem ser grato a Deus, sem desconsiderar o que Deus tinha feito e falado, ele dava ações de graças a Deus. E chegou o milagre, amado. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, amado. Deus é fiel. Amém? Só que aqui ele nos ensina como é que faz. Na verdade, aqui à noite ele está nos ensinando como é que faz o negócio. Amém? Quem tem sido você? Ah, e aqui, abre comigo rapidinho em Efésios, no capítulo 5. Aqui fala de algumas fórmulas e manter-se cheio do Espírito. Mas, eu queria só detalhar aqui algumas coisas. E a palavra remir, em algumas versões fala remir, significa libertar, acelerar. E aqui, Efésios, no capítulo 5, no versículo 16, fala de remirmos o tempo, ou seja, de acelerar o tempo. De acelerar as coisas, aproveitando cada oportunidade. E ele dá aqui algumas fórmulas. E dentro dessas fórmulas, se é bem que eu posso dizer assim, está gratidão. Tudo na vida, amado, vai envolver gratidão. Jesus, ele nos ensinou como é que faz. Amém, amados? Você precisa ter essa consciência. Aqui, Efésios, no capítulo 5, no verso 16, a minha versão fala assim. Usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O remir do tempo, que significa usar bem cada oportunidade. Quando você usa bem cada oportunidade, isso quer dizer que você está aproveitando. Amém, amados? Você está desperdiçando. Amém? Salvando. A palavra remir significa salvar, acelerar. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no que há de vacidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz aqui, para a gente manter-se cheio. Para a gente manter o que a gente viveu aqui hoje de manhã. Amém, amados? Para manter-se aquilo que a gente tem aprendido no rema. Para manter-se essa palavra de hoje. Amém, amados? Ele diz aqui, olha, no versículo 18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há de vacidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz assim, falando entre vós salmos, hinos, cantos espirituais. Cantando ao Senhor. Salmodiando ao Senhor. Aí ele diz aqui, sempre dando graças a Deus. Sempre dando graças a Deus. O Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças a Deus o quê? Por tudo. Por tudo o quê? O que ele fez. Porque tem gente que diz, ah, se eu quebrei um braço agora, é para dar graças a Deus. Pai, muito obrigado porque eu quebrei o braço, Senhor. E tu me fez cair, é porque tu quer me ensinar alguma coisa. Não. Por tudo o que ele fez. O que foi que ele fez? Talvez você caiu, quebrou o braço, mas não morreu. Aí você vai dizer, pai, muito obrigado. Porque você me livrou. Eu quebrei o braço aqui. Eu sei que não foi você que quebrou o meu braço. Mas graças eu te dou. Obrigado pela recuperação sobrenatural. Você é bom, pai. Você está comigo, amados? Graças a Deus por tudo o que ele fez. Pai, essa geladeira só tem a garrafa. Mas, pai, eu te dou graças. Porque você é fiel para suprir tudo aquilo que eu preciso. Graças eu te dou, pai. Não foi você que esvaziou minha geladeira. Talvez foi imprudência minha, mas, pai, eu te dou graças. Porque você ama, ama a prosperidade do justo. Tá graças a Deus por tudo o que ele fez. Você está comigo, amados? Quem tem sido você? Quem tem sido você nesses últimos tempos? Aquele que retarda ou aquele que acelera? Gratidão. Por que eu estou falando isso, amado? Porque eu vivi isso. Tenho vivido gratidão. Mas também andei na ingratidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está gostando do que está recebendo, então muda o que você está dando. Amém? Recadinho do coração. Foi isso que aconteceu. Eu mudei o que eu estava dando. Amém? É uma decisão. E não culpa ninguém. Se você não está gostando do que você está recebendo, então muda suas atitudes. Não espera. Porque o amor de Deus, ele não espera nada em troca. Por que eu estou falando isso, amados? Porque eu vivi na ingratidão. E eu não tenho nenhum problema em dizer. Uau, a ministra de louvor. Ana de Nais. Ministra internacional. Viveu na ingratidão? Sim, amado. Eu achei muito interessante o que Elezé falou agora pela manhã. Ele finalizou algo para me iniciar hoje à noite, de fato. Ele preparou bem o terreno. O mesmo espírito. Ele disse que existem áreas na nossa vida, tem coisas que a gente passou, e quando a gente se levanta, aquilo é como uma virtude para a gente ensinar outras pessoas. Deus usa aquilo como benefício para alcançar outras pessoas. Uma vez que não desistimos, uma vez que nós nos levantamos em fé, uma vez que nós realmente temos coragem e ousadia, amém? De pedir perdão a Deus e andar no amor. E aquilo vai servir de quê? De ensino, de salvação para outras pessoas. Eu estou aqui por conta disso. Deus, de fato, me trouxe lá de Campina Grande para te instruir em algumas coisas e salvar a tua vida através da palavra de Deus. E quando eu andei em ingratidão, aconteceu algo na minha família, né? Quando eu falo minha família, comigo, meu esposo e, consequentemente, meus filhos e minha mãe, meu pai, claro. Porque mãe é mãe, mãe ama filhos, sofre junto também. Mas eu me lembro que a gente viveu uma fase da nossa vida e existiu pessoas e existem pessoas até hoje e, de fato, eu entendo, eu compreendo que uma vez que nós somos gratos a Deus, amados, com certeza, nós vamos andar na gratidão em pessoas. E, de fato, como é que eu sei que eu estou andando em gratidão a Deus? Quando nós estamos sendo gratos às pessoas. Fui claro agora? É impossível você agradecer a Deus, mas andar com falta de perdão. Não tem como. Não entra. A gratidão, Deus não recebe. Não tem como. Como? Você está comigo? Então, chegou um tempo que, realmente, Judas, a nossa vida se levanta ou, às vezes, nós estamos sendo Judas. Mas, nessa situação, eu não quero dizer quem estava errado e quem não estava. Eu só sei que eu e minha família, de fato, nós tínhamos razões. De fato, tínhamos. Mas, existiu algo que nos atingiu. Feriu a nossa integridade, né? Vamos dizer assim. Algo muito difícil aconteceu com a nossa família e, particularmente, comigo. Satanás usou uma situação, realmente, para me atingir. E é justamente, você precisa entender que, se assim aconteceu comigo, amado, acontece, talvez aconteceu com você, você está sujeito. Enquanto você estiver nesse mundo, você vai estar sujeito. Então, pessoas nos magoaram. Situações de injustiça. Levantar falso. Coisas que, absurdas. Não convém falar por questão de ética, claro. Está tudo bem, até porque eu liberei perdão. Está tudo tranquilo. Mas, eu queria te mostrar que eu andei na ingratidão. E eu deixei que esse ressentimento tomasse conta do meu coração, ao ponto de que eu quase ia morrendo, amado. Tão nova, mas eu ia morrendo. Porque a ingratidão, ela te leva à morte. Independente de você estar certa ou errada, independente de você estar andando no ressentimento, é como a falta de perdão, de fato, é você engolir o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu estava segurada no pescoço dessas pessoas, assim. Por quê? Porque chegou um dia que eu estava em casa, e a minha mão começou a ficar dormente. E a dor fina no coração. Porque naquela mesma hora, eu tinha ouvido um relato. Eu tinha ouvido uma difamação. E aquilo já estava, eu já estava meio ressentida, já estava um pouco ferida, já estava um pouco chateada com a situação. E, dali, eu olhei para o meu esposo e disse, Maestro, eu não estou conseguindo mexer o braço. A dor está doofina. E ligou para o hospital, ligou para o SAMU, corri para o hospital. Lá em Campina Grande, hospital João XXIII, hospital que cuida do coração. Cheguei lá, passando mal. Minha mãe foi comigo, era três horas da manhã, era madrugada. E, daí, o médico olhou, fez os exames, tudo. E ele disse, quantos anos você tem? Na época, eu tinha menos na minha idade. Não vou revelar a minha idade. Alguns sabem, né? Era nova, sempre fui nova. Nunca fui. Um dia desse. Foi há alguns anos atrás. E eu disse, minha idade. E ele disse, você é muito nova para o relatório que tem aqui para você. E minha mãe, qual é o relatório médico? Qual é? Qual é? Minha mãe é muito eufórica e ela também é muito de oração. Ela estava revoltada com a situação. Não do que fizeram por mim, pela minha família, mas com o que eu estava vivendo. Ela sempre ficava, aninha, vigia, aninha, aninha. Ela sempre ficava alertando. E, daí, ela chorou junto comigo, amada. Ela sofreu junto comigo. Mas, chegou uma hora que ela estava revoltada com o inferno. E eu me lembro que o médico disse, olha, você teve um início de infarto. E descobrimos aqui que o seu coração, existe uma válvula, tal, e uns problemas lá que eu nem entendo, não entendo, mas era de sopro no coração. Minha mãe se levantou lá naquele lugar e disse, aninha, se levante agora em nome de Jesus. Você não tem um sopro do inferno. Você tem um sopro divino de Deus. Se levante agora em nome de Jesus. Você é curada. Foi o que ela disse. E o médico ficou olhando pra ela. Ele disse, bem, eu estou aqui como médico e eu relato e tal. Aí eu, ai, mas você vai chorar, eu vou morrer. Aquela coisa toda, né? Alma. E, daí, eu fiquei em observação. Aí, de repente, o médico disse, bem, tá tudo bem agora. Se você quiser voltar pra casa, agora sim. Venha pra gente fazer outros exames, vai ter que tomar alguns remédios, a gente vai fazer exames detalhados, se for precisar fazer cirurgia, a gente faz, se não, enfim, fez um... Eu voltei pra casa, e eu me lembro que eu voltei pra casa muito chateada, né? Mas, contudo, eu não conseguia sair da situação. E eu disse, senhor, eu preciso liberar perdão, porque eu sei que Satanás vai levar a minha vida. Não é você. Eu estou dando legalidade pra Satanás tirar a minha vida. E eu me lembro que eu estava em casa, passou um dia, passou o segundo dia, e eu estava mal. Mas, amada, depois de uma semana, eu me lembro como hoje, e eu disse, tem que ser hoje, pai. Eu estava muito mal. E engraçado que o Espírito Santo, ele te motiva, ele te empurra a isso. Todo dia ele falava comigo, era incrível, amada, aquela voz suave, aquela voz de zaninha, né? Libera perdão, aquela coisa, faz isso que eu estou te falando. É o Senhor, amado, cuidando de você. Ele fala com você, amém? E eu me lembro essa voz tentando me levantar, mas eu não queria. Por que eu não queria? Porque eu me lembro que quando eu entrei no quarto, que eu fechei a porta do meu quarto, eu disse, senhor, saio daqui quando eu liberar perdão. É um esforço. É uma decisão. De fato, andar em perdão é fé. Gratidão também é a voz da fé. As pessoas que eu precisava não estavam na minha frente. E nem muito menos iria estar. Eu não estava vendo elas. Eu não estava sentindo que elas também queriam voltar a ter contato comigo. Pelo contrário. Ou seja, pela fé mesmo, amada, você se posicionar. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei e disse, senhor, eu preciso. Aí na mesma hora, é incrível, amada, é incrível como o senhor cuida de nós. Porque eu me lembro que eu entrei no quarto e o senhor ministrando ao meu coração. E ele trouxe à memória. Preste atenção. A palavra que saltava no meu coração é esforça-te. Esforça-te. Esforço. Eu preciso fazer alguma coisa, amada. É o livre-arbítrio. Tem coisa que nem diabo pode, nem Deus. É você que tem que tomar a decisão. Você está comigo? É um esforço, amada. Deus não vai descer do céu agora. O anjo vai te tocar o teu coração e você vai liberar perdão. Não é você que tem que botar para fora isso. Aí a palavra esforço foi quando eu disse, senhor, mas eu estou me esforçando. Espírito Santo fez. Você não está se esforçando ainda como deve. E daí ele me lembrou que minha mãe, por onde passa, você conhecer minha mãe, ela vai conversar com você e vai dizer, a Aninha, quando eu tive a Aninha, foi minha primeira filha e ela teve, eu de parte normal, me teve com parte normal. E eu era, eu fui a beber gig. Eu pesei 5 quilos e não sei quantas gramas e nasci com 50 centímetros, não sei o que lá. E ela me teve normal. E ela conta, e eu me lembro da minha infância, quando ela contou, que eu entendi, ela disse que fez muita força. O médico subiu em cima dela, a enfermeira também, eu não queria sair e era grande demais. Ela, ai, doutor, não vou conseguir. E ela disse que a enfermeira subia em cima dela. Vá, minha filha, se esforce. Se esforce, ela está saindo agora, agora. Quem aqui é mãe? Quem já teve aqui filho parto normal? Poucas mães, né? Quem teve cesareano? Eu também. Eu também. Com certeza. Minha mãe passa a vida inteira contando a minha vinda a esse mundo. Não tem como. E era engraçado, era a imagem. O que o senhor estava tratando comigo era trazer a imagem de uma mãe tendo filho. E a imagem era minha mãe. Eu comecei a imaginar minha mãe tendo filho. Ou seja, me tendo ali naquele momento. E ela contando, ela disse que a médica subia e eu não queria sair. E o médico dizia assim, se esforce. Se esforce, porque se você não se esforçar, provavelmente ela pode morrer e você também. E isso ficava forte. Se você não se esforçar, é provável que ela morra e você também. Ou seja, eu precisava colocar aquilo pra fora, porque eu poderia morrer. E o senhor estava tratando comigo ali. E eu, senhor... Realmente, chorei. Chorei. Mas de fato, o choro não estava movendo a Deus. Era a minha fé mesmo, amado. Que as coisas aconteceu. Quando eu destravei por dentro. Mas o Espírito Santo lá. Amado, é incrível. Quando a gente, de fato, busca. Quando a gente procura obedecer as instruções, amado. Existe a graça naquele momento. Você está comigo? Existe o cuidado de Deus. É como se o Espírito Santo fosse um enfermeiro. Você está comigo? Me empurrando, dizendo, vá, meu filho, você consegue. Era essa a voz, amado. Porque ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe até o nosso limite. E eu me lembro que... Quando eu percebi que eu liberei perdão. Quando naquela hora, aquele sentimento de raiva. De tristeza. Veio a compaixão. Porque eu comecei a lembrar tudo o que aquelas pessoas fizeram por mim. E daí veio compaixão. Eu não estava chorando mais de raiva. Eu estava chorando de compaixão. Não sei se você já chorou de compaixão. Você chora de compaixão, né? Você fica... Não é um sentimento bonito, de fato. Não é um sentimento de pena. É compaixão. Você se compadece daquela pessoa. E daí, quando eu tive esse sentimento... Compaixão. A voz. Você está indo no caminho certo. É isso aí. E daí eu comecei a chorar. Não por tristeza. Mas... Era uma compaixão. E eu me lembro que olhei... E daí o Espírito Santo começou a trazer tudo à minha memória. As coisas que aquelas pessoas... As boas coisas, de fato, que aquelas pessoas tinham feito por nós. Amado, engraçado. Um dos mínimos detalhes. É a visão. Eu comecei a lembrar. É engraçado que eu estava no quarto dos meus filhos. E quando eu abri o olho, justamente estava um guarda-roupa na minha frente. Era um guarda-roupa que eu tinha ganhado dessas pessoas. Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. E daí eu comecei a lembrar toda a história, tudo o que vivemos. Coisas que, de fato, eu reconheço. Que hoje eu estou aqui também porque essas pessoas investiram na minha vida. Eu sou muito grata. As pessoas que passam na nossa vida, amados. Que de alguma forma te empurram para o Senhor. Preste atenção nelas. É o favor de Deus te acompanhando. Amém? O favor de Deus. Deus não vai descer do céu e vai tocar o favor dele. Ele vai usar pessoas para te favorecer. E eu reconheço que essas pessoas, Elas foram usadas por Deus para que hoje eu estivesse aqui. Houve investimento natural e também espiritual. Porque eu orava junto com essas pessoas. De fato, elas acreditaram em mim e no meu esposo. Você está comigo, amados? Existia uma amizade, existia um vínculo. E eu me lembro que eu olhava para o guarda-roupa. E eu olhava e começava a lembrar daquilo que aquelas pessoas tinham feito. Comecei a lembrar de situações. Coisas que, de fato, eu fui muito abençoada. Situações. Mas foi incrível. Quando eu levantei o olhar, o guarda-roupa. E naquele momento, eu me lembro, eu não tinha condições de ter aquele guarda-roupa. A gente não tinha condições. E sabe, a gente precisa fazer hoje, amados? Não esperar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Não espera para fazer amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava envolvida naquela situação ali, gratidão. Eu me lembro que eu disse, pai, eu estou no caminho certo. Ele disse, tá, mas você precisa pedir perdão a eles. Eu disse, mas como eu vou pedir perdão a eles? Eles não querem nem saber de mim. O Senhor disse, não espera fazer. Não espera eles virem. Vai e faz. E daí ele trouxe a imagem daquela situação que... A gente foi para um velório, eu me lembro que... Obrigada. Eu me lembro que... Eu me lembro que aquele filho estava... tinha perdido o pai. E a cena era o menino vindo, agradecendo ao pai. Como agradecer alguém que já está morto, amada? Como agradecer alguém que não ouve mais? Como? Às vezes a gente espera perder para depois reconhecer. A ingratidão faz isso. E a gente sabia a história daquele rapaz. Ele passava um tempo, já estava um tempo sem falar com o pai. Ele estava um tempo sem falar com o pai, mas de repente sobrou a notícia que o pai faleceu. E ele pediu perdão ao pai, agradecendo ao pai. E aquela cena... Como eu agradecer alguém que não ouve mais? A hora de agradecer é agora. É agora. A hora de reconhecer é agora. A hora de honrar é agora. Enquanto está vivo. Não espera fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amém, amados? E era esse sentimento. Eu preciso fazer logo. Porque vai que... Vai que... O tecladista, por favor. Só o tecladista. Aleluia, amados. E eu me lembro que o Senhor me deu estratégia. A estratégia é você vai ter que pedir perdão a eles. Porque, de fato, para você ficar totalmente liberta, você precisa pedir perdão. Mas, Senhor, como é que eu vou chegar até eles? Porque eles não querem falar comigo. Glória a Deus pelas estratégias do Espírito, né? Porque eu me lembro que eu disse, Senhor, eu vou até lá. Aí depois vai aquele freio. Não, porque se você for lá, provavelmente eles fecham a porta na tua cara. Eu vou ligar. Não, talvez se eu ligue, eles desliguem. Vou mandar um e-mail. Talvez no e-mail tenha um nome. Quando a pessoa abre, vê quem é o e-mail, quem é a pessoa. Talvez nem leia, exclua. E a estratégia foi o WhatsApp. Eu apaguei a foto do perfil, deixei sem ninguém. O meu número é novo. A pessoa não tinha meu número novo. E daí coloquei uma mensagem. E a mensagem era agradecendo. Reconhecendo. Debaixo da gratidão. Por quê? E vê essa mensagem, né? A gratidão, ela desbloqueia a abundância de vida. Ela torna o que temos insuficiente em mais. Ela torna a negação em aceitação. Ela transforma caos em ordem. Confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete. Uma casa em um lar. Um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado. e traz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. E eu mandei a mensagem. A mensagem era agradecendo. Olha, eu quero te dizer o quanto és importante pra mim, pra minha família. Eu reconheço tudo o que vocês fizeram por nós. Olha, eu quero dizer que vocês não desistam. Continue avançando naquilo que Deus tem pra vocês. Eu reconheço que tudo o que vocês fizeram por nós foi para nos levantar. Vocês foram usados por Deus para nos alcançar, para nos suportar em momentos que a gente achava que não conseguiria suportar. Eu quero te dizer muito obrigado. Nós amamos vocês. E olha, nada pode apagar a história que se formou em mim. Nada. Mandei uma mensagem, um texto e enviei. E a pessoa visualizou. Mas depois me bloqueou. Mas eu fiz minha parte. Mas visualizou. Porque eu não sabia quem eu era. Teve que ler tudo pra poder saber quem era. Porque no final tinha. Ana Luísa. Eu não falei pelo meu esposo até porque naquele momento era eu e Deus. Eu não podia falar algo que talvez ele também estava muito chateado. Eu estava esperando Deus tratar com ele. Deus dá estratégia pra ele fazer algo também. Amém, amados? Perdão é muito particular. Amém? E eu me lembro que naquela mesma hora o Senhor disse está feito. É isso que eu tenho pra esse tempo. Gratidão. É isso que eu tenho pra esse tempo. Honra. Reconhecimento. E aonde você for você vai carregar essa palavra. E naquela mesma hora amado o Senhor me inspirou com uma canção. Que é baseada nessa mensagem. Nessa carta. E a canção diz Quero te dizer o quanto és importante pra mim. É uma maneira de retribuir tudo o que você fez por mim. Você investiu. Você acreditou. Quando achei que não iria alcançar. Você levantou e me apoiou quando eu achei que não iria suportar. Você deixou ser usado por Deus. Você deixou ser usada por Deus. Olha, eu quero te dizer muito obrigado. Quero te dizer que sou grato. Grandes coisas vão acontecer. ser, eu amo você. Pode passar o tempo. Haja o que for. Ninguém poderá apagar a história que se formou em mim. Essa é a canção. A canção se chama Gratidão. É uma canção que fala sobre honra não diretamente a Deus, mas honra as pessoas. Porque uma vez que somos gratos às pessoas, vamos ser gratos a Deus. Vou falar outra vez. Uma vez que somos gratos às pessoas, nós seremos gratos a Deus. quem tem sido você? Aquele que retarda o tempo ou aquele que acelera a provisão? Agora você está entendendo como é a provisão que chega sobre as tuas mãos. Gratidão. De fato, Deus sabe o teu coração, mas Ele quer que você ande em uma vida de gratidão. E eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Eu quero te dizer que se você está aqui é porque era para você mesmo. Talvez Deus tratou o teu coração. É com você mesmo. Talvez Deus falou o teu coração. E você, talvez, tem pessoas da tua família que você não fala há anos. Situações que você, talvez, tem pendências com pessoas. É chegada a hora. O tempo é hoje. Libere perdão hoje. Se esforce hoje. Ah, mas, ah, mas, olha, você não sabe o que aconteceu. Olha, foi muito grave. É como eu te falei, no amor, o amor do tipo de Deus que já está derramado no teu coração, é nesse amor que você consegue fazer isso. Porque na força do teu braço, não. Não rejeita. Deus está falando com pessoas aqui em específico. Talvez você não está aqui com a pessoa que você queria agradecer, mas quando chegar em casa, liga para ela, glória a Deus pela tecnologia, manda um WhatsApp, apenas assim, muito obrigado. Puxa, está ficando doida? A pessoa vai até se surpreender, mas vai constranger. Porque você não fala anos com ela, não fala meses com ela. É uma oportunidade. Ou talvez, já que você não tem coragem de dar um obrigado, envia a música para ela, eu posso te enviar em P3 para o teu celular, sem nenhum problema. tem no YouTube, gratidão, você pode enviar para ela, muitas pessoas iam conversar comigo depois, que enviou essas canções para pessoas e houve reconciliação e salvação. Porque não foi uma música inspirada por mim, foi o Senhor que me deu. Você pode ficar de pé? Essa é uma noite de gratidão. Não é uma noite agora, esse momento que a gente vai fazer, é um comando de Deus para a tua vida, não é um momento de você agradecer a Deus, não nem você ficar com o olho fechado. É um momento de você sair do seu lugar. Existe alguém aqui? Eu falei essa palavra, né? Talvez você está aqui e você não entendeu muito bem isso que eu falei. talvez seu ressentimento está dentro de você. Para você agir assim, você precisa confessar a Jesus, porque é nele que você consegue. Existe aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Você vai entender bem que tipo de amor é esse. Talvez você está afastado. Existe alguém aqui? Antes da gente começar aquilo que tem que ser feito nessa noite. Existe alguém que quer aceitar? Você só levanta a sua mão. Existe alguém que precisa, entende, ah, eu preciso estar nesse nível, eu preciso desse amor. Eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. É no Senhor mesmo, você sozinha não consegue. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É só dizer, sim, Pai, eu aceito. Amém. Mas é um momento de você, deixa eu te dizer uma coisa, a gratidão também existe cura. Porque de fato eu fui livre da morte ali naquele momento. De fato eu fiz os exames depois, não tem nada no meu coração. Tô bem, gente. Eu pulo, eu danço, não fico cansada, tá tudo bem, sou curada. Mas eu queria que você saísse do seu lugar e realmente considerasse alguém. Começa com os seus. Só agradece. Você sabe que existe alguém aqui nesse lugar que tá aqui ou talvez tá lá dentro. Você sai, você sabe que ela foi usada por Deus pra te alcançar e você reconhece que você tá aqui por conta dessa pessoa, que Deus usou ela pra muitas coisas na tua vida. Eu queria que você, enquanto a gente canta essa canção, vai ser só voz e piano mesmo. Eu percebo que é voz e piano mesmo. E se o pianista também quiser descer pra fazer isso, ele tá livre, eu continuo cantando. Amém? Mas eu queria que você saísse do seu lugar e apenas agradecesse somente. Mas rompe isso, amado, em nome de Jesus.